Fala galera! Estamos aqui com mais um vídeo! Além disso, você já imaginou ganhar mais de 10 mil reais em menos de duas semanas? É, eu sei. Tenho certeza que você tá cansado de ver esses anúncios de caras prometendo que você vai ganhar milhões do dia pra noite e blá blá blá. Esqueça tudo que você já ouviu sobre isso e fica colado até o final deste vídeo que você vai descobrir três passos para ganhar dinheiro dormindo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se seguir os passos que vou te mostrar, você irá ganhar dinheiro até enquanto dorme. Você deve achar que eu estou ficando maluco, mas cara, apenas fique até o final do vídeo e garanto que você mudará de ideia. O vídeo começa com o youtuber Josh, criando um perfil em um aplicativo de relacionamentos. Ele coloca várias fotos de seus carros de luxo e também deixa bem claro sua ótima condição financeira na descrição de seu perfil no aplicativo. Após interagir com algumas garotas, ele marca um encontro. Chegando no local combinado, o youtuber aparece fantasiado de palhaço e se apresenta como o cara do aplicativo de relacionamentos. Ele explica que está vestido assim, pois acaba de sair do trabalho que era no McDonald's. Mas a garota não gosta nada da situação e fala que ele não é nada do que ela esperava. Então o youtuber pergunta, mas o que você esperava? Ela descreve as características de um milionário e reclama por ele estar vestido assim. O youtuber tenta se desculpar e fala que vai compensar isso no próximo encontro. Mas a garota logo responde que não haverá um a próxima vez. E ainda diz que perdeu duas reuniões de trabalho importante. Josh diz que está sem entender, pois quando falou com ela pelo aplicativo, ela afirmou que estaria livre o dia todo. E ela mais uma vez surpreende, dizendo que só falou estar livre, porque achou que estaria indo para um encontro com um grande empresário. E fala que ele é um cara ótimo, porém para outra pessoa, e afirma que está muito irritada. Então o youtuber se despede e pede desculpas. Mas quando a garota percebe que Josh está de Lamborghini, não perde tempo e corre até ele. Pergunta se o carro é realmente dele, e que está sem entender, pois ele dizia trabalhar no McDonald's. Então Josh responde que ela está certa, ele trabalha no McDonald's. Porém, além de trabalhar, ele também é um dos donos da empresa. A garota tenta se desculpar, e o youtuber agora se aproveita da situação, e fala que está procurando uma figura do sexo feminino para trabalhar. E pergunta se ela tem interesse. Ela responde que sim, e Josh pega uma peruca e entrega seus sapatos de palhaço para ela, e diz que irá tirar uma foto para fazer um vídeo para mandar para o seu diretor. Porém, após a garota colocar as peças da fantasia, ele entra na Lamborghini, chama a garota de interesseira, e deixa sozinha no local fantasiada de palhaço. Então, como prometido no início do vídeo, vou te mostrar como em apenas duas semanas, em plena quarentena, faturei mais de 10 mil reais. Mas antes de prosseguir, me responda algumas perguntas. Você está cansado de acordar 5, 6 da manhã para pegar busão, ou ficar horas no trânsito até chegar ao trabalho? Está cansado de se dedicar, dar o sangue na sua empresa, e ninguém reconhece o seu esforço? Ou a coisa está feia para você nessa pandemia, e está dependendo apenas do auxílio emergencial? Está cansado de receber o salário, e em menos de uma semana, ver todo o seu dinheiro ir embora com tanta conta para pagar? Devido a toda essa crise, você já tentou, ou pelo menos pensou, em procurar alguma forma de ganhar um dinheiro extra? Você já imaginou ser o seu próprio patrão, trabalhando para você mesmo, apenas nos horários em que desejar, e só quando você desejar? Já imaginou ter um salário digno? Não digno de pagar contas, e sim, digno de realizar os seus sonhos. Já imaginou conhecer outros países, e poder viajar para qualquer lugar que você quiser? E se você pudesse ter o carro e a casa dos seus sonhos? E se dinheiro para você não fosse mais problemas? Se você pudesse chegar em qualquer lugar, e comprar o que quiser, sem se preocupar em quanto irá custar? Isso tudo é possível, e não precisa ser nenhum gênio, basta você clicar no link da descrição do vídeo e seguir os passos corretamente. Eu te garanto que após deixar tudo no automático, vai cair dinheiro na sua conta enquanto você dorme, enquanto você está viajando, no momento em que você estiver se divertindo em uma festa, ou um barzinho com os amigos, até mesmo no momento que você estiver no banheiro fazendo suas necessidades, vai cair dinheiro na sua conta. Bem, agora é o momento de separar o joio do trigo, os homens dos meninos. Neste momento, você tem duas opções. Você pode esquecer que ouviu isso agora, e continuar aqui no YouTube, com a bunda sentada nesse sofá, vendo esses ou qualquer outro vídeo de entretenimento. Passar o dia todo no Instagram, Facebook, WhatsApp, Netflix, e coisas que não vão agregar valor em absolutamente nada para a tua vida. Ou você pode ir até a descrição do vídeo, clicar no link e dar o primeiro passo para mudar completamente de vida. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho